Fala aí galera monstra, tru tranquilo, sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de The Final Station Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Bom galera, vamos lá então, vamos continuar aqui com a nossa jornada Com o nosso trem muito louco, tem um maluco que tá sangrando aqui pelo chão Fih, se orienta aí, bota um guardanapo aí embaixo e pá, não quero nego vazando no meu trem não, velho Meu trem, velho, puta, tamo longe, velho, fábrica de trilhos Provavelmente até chegar lá o cara já vazou, bagarai E o mano vai morrer, o mano vai morrer aqui, velho Puta, tem um kit de primeiro socorro só Tenho que dar esse kit pro cara antes dele falecer aqui Aê Dá pra gente criar também os bagulho Opa, tem alguém chamando aqui Parece que é o fim O que aconteceu? Estamos sem combustível Não posso ir até o seu encontro Vai Fih, escolha Eu sei Eu só queria me desculpar Quando você começou a trabalhar aqui, eu fui muito rigoroso com você Tente caminhar até a cidade mais próxima Eles estão fora do trem, não consigo sair Adeus Espere Rafe está fora, está offline Está fora Ai, está dando uma zica aqui no nosso sistema Pera aí Calma aí Já chegamos, seja lá onde for Calma aí Uma coisa de cada vez Ai meu Deus, pronto Chegamos lá Chegamos, partiu Pelo amor de Deus Foi acontecer uma coisa Uma atrás da outra Onde nós estamos agora Fábrica de trilhos Dozeira na mão Aquele esquema Tem um cachorro já Cachorros Já Mandando a letra Já Já abri aqui Chutaram uma latinha Está vazio Aqui de primeiro socorro Os dois parafusos e comida Vá até David Segunda unidade Isso é urgente Nenhuma Da Como eu falo Das estações aqui Deixou O código Logo na cara Todos eles levaram Para algum lugar O código Puta merda What the fuck Tem uns Comida e o whisky Tá Aqui provavelmente é para onde a gente vai voltar e sair Até agora Todos foram a mesma coisa A gente dá uma puta de uma volta Pega o código Deve estar aqui no finalzinho Sai pelo Esgoto aqui E vai embora Até agora Todos foram a mesma coisa Podia ter dado a volta Ai meu Deus Tem muito Tem uns pequenininhos aqui Calma aí Calma aí Me morde não Ai Será que ele acerta o tiro No Ah não Ele não Ah que Mentira Hein maluco Que mentira Meu celular Deu uma Uma tocada Aqui Posso atirar e destruir aquele Tambor ali E matar Mas eu vou guardar esse tambor Provavelmente eu vou precisar Para matar Uma leva Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Muita calma nessa hora Play Não tem nada aqui em cima Tô ouvindo correntes Cara Correntes Ih caraca Tem outro ali Fase 4 Status Pronto Comentário do chefe de equipe O motor a diesel está instalado O equipamento está conectado Tudo pronto para ser ajustado Ainda há problema com freio manual Ado Verifique o suporte do vagão ado Tá bom Dá para Dozeira na mão Ai Porra Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem Pegamos chave Porque há um atraso O ferreiro não deixou nenhum registro E não podemos configurar A produção em massa Sem ele Quais são as nossas opções Bem Lógico que agora Ele está muito ocupado Construindo o guardião Então Eu preparei uma proposta Para desligar a produção Do trem experimental O que David dirá Três pontinhos Porque muita gente Fala três pontinhos Nesse jogo Cachorro Ai Caceta De agulha Uma tv Peguei uma tv Eu tenho uma tv E eu não tenho medo de usar Eu vou destruir A sua mente Com uma tv 20 primeiros socorros Ai Caraca Pensei que ele já estava Perto Gastei uma tv Olha que merda Caraca Tá chegando um De boa De boa De boa Quem tem Coroa Coronha Não precisa de tv Fase x01 Status pronto Comentário do chefe de equipe A base está pronta Esperando pela aprovação Tá aprovado mano Pode ir Dá pra subir Naquele outro andar Eu não Reparei muito bem Play Explode 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 Isso Ih Mandou Matou só um Só Toma aí Porrada na cara Fase 3 Status pronto Comentário do chefe de equipe Comentário do chefe de equipe A carcaça está pronta Verifica a fixação do eixo Esse aqui deve ser o trem Bolado né Que os caras estavam comentando no e-mail Ai Mano do céu Mano do céu Fase 4 Status atrasada Comentário do chefe de equipe A produção está sendo desligada Todos os trabalhos na segunda unidade foram interrompidos O reator Deve ser colocado no container isolado Para a segurança dos funcionários Esperando por mais instruções Mano Que que essa Essa fábrica aqui Tá Bolada Não sei se tem gente ali atrás Se tem Sombra né 3974 Olha o código Ai carai David Eu entendo isso Mas ainda não obtivemos um modelo Belos que funcione Novamente Enviei um modelo ao norte Para conserto E assim que ele estiver pronto E for Devolvido Terei um Relatório detalhado Não precisamos continuar Financiando um projeto Que não leva a lugar nenhum Você faz ideia do preço Que pagamos por esses reatores Das milhares de pessoas Das milhares De pessoas Que foram Pegá-los Apenas Sete voltaram Não podemos Simplesmente Jogá-los fora Estamos atualmente Revisando o uso De todas as tecnologias Da zona da Primeira visitação Sinto muito I feel so sorry Vamos lá O que eu falei A gente pega o código Que está praticamente aqui E sai no No esgotinho aqui Todos os cenários Ui Que susto Ih Mais um cara machucado Para O nosso trem Ok Três pontinhos Espere Que trem é esse Não pode ser Você quer ir para o trem Ou não maluco Pólvora e sucata Maravilha A gente tem um Uns trocentos Cara machucado Deixa eu só confirmar Um negócio E Eu tenho que cuidar De todos eles Aí É foda Não dá para a gente Subir aqui em cima Não Porque subir embaixo Não dá Né irmão Mas subir ali Não tem nenhuma escadinha Nada Não né Deixa eu não deixar Passar o bagulho Não Porra A pistola está se Andando mais rápido Não Faz diferença Nenhuma Andar com a pistola E andar com a 12 O cara é agilizoso Com as duas Porra Nem vi o cachorro 3974 Vambora Partiu Vamos sair daqui Temos dois Indivíduos a mais No nosso trem E Nenhum kit Vou precisar craftar Olha o cachorro Leva o cachorro junto Vou precisar Vou precisar craftar Aqui uns Uns Paranauê Cadê 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 Craftar Kit de primeiros Socorros Aê Vamos craftar Não tem para craftar Comida não Vai passar Fome Aí vocês Cadê o bagulho Que é para funcionar Esse mano está bem Está com fome Está com fome Está bem E está morrendo Beleza Vamos lá Dar o kit de primeiros Socorros Para o Isso passa Bem na hora Que eu vou Entregar o Bregnite Para o cara Vamos abaixar Aqui o sistema De amortização Isso Vamos lá O cara está Com um pouco De fome Fome Esse mano aqui Está sangrando No meu chão Aqui Dá para fazer mais kit Mas não tem problema não Vamos pegar comida Aqui Eu tenho coisa de comida Ah tenho cinco Dá para fazer um A última ceia Aqui cara Então cara Não fica com fome Não Passar fome É ruim Opa Você Toma aí Olga Maravilha Vai ter mais dois Vamos dar um Uma mexida Aqui no Sistema de amortização Play Maravilha Fome Tá Só um com fome Vamos dar uma olhada Aqui O Caspita Onde nós estamos Estamos chegando Já no nosso destino Estamos chegando Estamos chegando Vai 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 Mano Não vai parar Ali não Ah vai sim Eu estou achando Que vou precisar Dar comida Para aquele malu Chegou agora Calma aí Segura as pontas Aí Ih o cara Está sangrando Mano Pô Não Vamos parar Aqui Tem um mosteiro Lá no fundo Lá Boa Chegamos aqui Em um lugar Que eu não sei Estamos de dozeira Na mão Então é um lugar Abandonado No meio da neve O chefe está na mansão Quer fazer algo divertido Hum Como que Fazendo um boneco de neve Tem uma garrafa Que sobrou de ontem Oh Isso não é divertido Os novatos praticam Em estações como essa Onde o trem Chega uma vez ao ano Essa estação ainda É muito esquisita Ela foi construída A mando de um velhote Em uma mansão Nas montanhas Te lembra alguém Está falando sério Será que ele dorme Um caixão E bebe sangue Espero que não Opa Tem uma notinha aqui Venha me visitar hoje Hum Não é uma boa ideia Né mano A impressão Meu ouvido ali Está meio quebrado Meio estranho XL É uma caixa Está detonada Vai ter que ir lá Na mansão Ótimo A casa da colina Agora Vou de casa Estou chegando Tem um Corpinho estirado Aqui Não deu para ver O que é livro E lápis Cabaninha Ó Para a gente sair A gente vai sair aqui Mesmo esquema Vamos ter que explorar A montanha Lá embaixo Pegar o código Que está na última sala Para explorar E depois voltar What the hell Hum Ainda deve ter o caos Dentro de si Para dar a luz A uma estrela Chico Xavier Só que não Ah Vai dar bosta Opa Tem What the fuck O barulho foi esse Destrancou alguma coisa Cara Ai que medo Tem uma coisa aqui Tem uma porta aqui Ó Porra Eu toquei na Na brincadeira Aqui O bagulho Foi mesmo Dá para tirar um ronco Aqui ó Ai caraca Eu to com um cagaço Theodore Infelizmente Terei que recusar Receio que sua posição E conexões pessoais Com os membros Do conselho Não poderão afetar Minha decisão Agora escreveram O conselho certo Devo informá-lo Que passei sua mensagem Ao procurador geral Espero sinceramente Que ele não poupe você Prepare-se Para ser procurado Martien Oi casa Não Não vou brincar não Óculos 12 Prata Whisky 30 Opa Relatórios Proibição da Vivissecção PD Rejun A pedido A pedido Do Rejun Vamos na Sala Aqui Opa Tem um lugar Isso aqui Ó Chave Ai meu Deus Que medo Nossa Véi Olha Maluco Apertava o botãozinho Aqui ó Abria um alçapão A galera que tava jantando Aqui tudo caía Nossa Mano Que Grotesco Cara Olha onde os caras tão Ai que merda Eu vou ter que Matar eles na bala Ou não Porque é ninja Ninja Diria Diriri Ó O cartãozinho já tá aqui ó De saída Eu vou pegar o cartãozinho Não sei pra que lado que eu vou Quando tem muito lugar Pra escolher Pra ir Eu fico meio que perdido Eu quero explorar tudo 8575 Opa Uniforme de maquinista Seis pila What the fuck Sai Sai Me agarrou O bicho Véi Caraca O bicho me agarrou Mano Ai Esqueci Que esse aqui tem que Toma Tio de doze na cara Dozeira Monstra Pra você Olha lá Agora a gente tá começando A ir lá Pra aquele ponto Que eu falei Trapo de seringa Pílulas Ai Nossa Me mataram Eu desci muito a escada Nossa Opinóia Nossa Aqui tinha mais um Bagulho Pra Derrubar A galera Vamos dar um Bisu Pra cá Nossa Tem outro Call the sky Chame o céu E aí E aí Não funcionou Você está entendendo Não funcionou O que que não funcionou Véi Loco É o Véio Ah Olha só Esse tanque aqui É tudo Aquela gosma Preta O cara Tá Pegando Provavelmente Das criaturas Nossa Mano Maluco doido Parafuso Do trapo Devia estar Tentando Fazer Alguma Coisa Com Vambora Tchau Partiu Caraca O cara é loucão 8575 Vambora Isso aqui Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De The Final Station A gente se vê No próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço Pra vocês Valeu Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma